Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, vamos começar aqui hoje a nossa campanha em Gears of War 5 Rodando o jogo aqui no PC Numa placa de vídeo RTX 2080 Ti Rodando o jogo em 4K, beleza? Vamos lá então começar a nossa campanha Anteriormente em Gears Costumávamos proteger armamentos da CGO, agora vamos invadir Invadir era só para forasteiros Tenente, você andou ocupado Olha, nosso vilarejo não tem energia há semanas, precisamos deste forjador Não estou nem aí para esse maldito forjador Você andou sequestrando o meu pessoal O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO está chegando Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Dean Isso não tem nada a ver com o forjador Então o que vocês fizeram? A Dean nos acusou de sequestrar o pessoal dela É, seja lá o que queira dizer Levem o forjador para a central elétrica e instalem o inversor Você sabe que a Dean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora Mãe! Kate, escuta, você tem que se esconder e depois sempre correr Olha, você sabe tão bem quanto eu que ele pode ajudar Nosso vilarejo foi atacado E minha mãe foi capturada Capturada? Pai, o senhor precisa olhar isso Merda Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO Essa afirmação não foi totalmente prevista Temos que passar por aquele forjador para chegar à mina de Orjina abandonada do outro lado Por que a CGO jogou alguns milhares de corpos de topos lá dentro da guerra? Se seus suor não se estiverem com os clubes, vamos descobrir o suor Estão raptando pessoas E as usando E se não conseguirmos lutar Então Estaremos por conta própria Porra Com certeza achamos de onde eles estão vindo E pra onde aqueles Snatchers estão indo? Meu pai está vindo, está lá embaixo Corram! James Naquele casulo Eu estava na rede deles Toda essa maldita colmeia Está tudo conectado Os loucos nunca morreram, James Kate A sua mãe, ela está viva Onde ela está? E não está sendo tratada como os outros Não está no casulo Se eu for solta Eu vou morrer Está tudo bem Ela queria que você ficasse com isso Era da minha volta Eu nunca conheci Beleza, então pessoal Está aí um resuminho de Gears 4 Vamos lá E aí Amém. 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 Caraca, hein. andou na minha menina. Vamos lá. A Kate não está pronta para isso. Ela não consegue abrir os próprios olhos. Ela vai estar pronta. Não esquenta. Beleza. Chegando nas coordenadas do Berge. Bem-vindos à Azura. Quando foi a última vez que dormiu? Ontem à noite, dormi uns oito ou nove minutos. Pesadelos. Isso melhora? Fica tolerável. Beleza. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Se prepara para descer. Então quem vai primeiro? Com certeza você é que não. Del, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá. Ah, merda. Valeu, Del. Sam, a gente tá indo. Entendido. Estamos a postos aqui em cima. Até mais tarde. Ei, ei. Você vem? Tô descendo aqui, então. Caraca, o jogo tá... Que lindaço, hein? É a minha decisão, beleza? Se a primeira-ministra não a curtir, ela brinca comigo. Tenho quase certeza de que vai. Viva, diga onde é, controle. Eu vou tentar, mas olha... Ninguém pida nesse lugar há uns 25 anos. É, isso... Tá meio evidente. Vocês que não estão aí, parceiro, lançem um antigo protótipo do martelo da Aurora. E segundo as suas informações, um dos filhos ainda está intacto, né? É, até onde eles sabem. Só levo o David pra uma sala de controle funcional. Ele cuida do lançamento. Vamos lá aqui, então. O negócio aqui já tá meio tenso. Vamos prosseguir. Opa! Olha os efeitos, que bacana, hein? O plano do Bert de lançar o satélite daqui parece meio... Precário. Bom, planos precários são meio que a especialidade do Bert. Como o Bert sumiu aqueles títulos satélites do martelo aqui? Meu pai. Tá cá, vamos lá? Antes de morrer, ele contou os segredos da CGO para o Bert. E essa ilha tem vários deles. Ó, dá pra mandar o Dave pegar o bagulho ali. Pega aí pra nós, Dave. Boa. Pega aquele lá também, Dave. Vamos lá. Achei que não teria mais quartos. Poucos de nós. Saiam de azura. Pega aí. Nada pra cá. Beleza. Mais bala. Isso aqui. Ah, dá pra pegar. Poster motivacional. Beleza. Vamos atravessar. Tá, vamos nessa. Pra trás. Tem mais desmoronando. O louco, meu. Tá desmoronando tudo aqui. Vamos lá. Adivinha quem é? Ei, manda a putação pra ver o que tá rolando. Ah, olha isso aí. Olha a galera aí. Vamos lá. Beleza, vamos acabar com eles. Procurem abrigo. Calma aí, calma aí. Como? Caramba, tá muito bacana de atirar nesse jogo, galera. Show de bola. Vamos lá. Pegar essa arma aqui. Aqui. Mais bala, beleza. 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 Muitas colmeias ativas e cemitérios em fase de eclosão por toda parte. Por isso que tem que ativar o martelo da Aurora. Tomara que ativa o mundo forte. Eita. Ai, 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 ai. Já era. Já era. Quase morri aqui, mas de boa Pegar uma bala aqui, pra nada Vamos lá pra frente então Não tem como errar Será que ainda sobrou muita coisa? Tá legal, vocês pegam a direita Marcos e eu pegamos a esquerda Vamos achar o sino Boa ideia, mas mantém a contato Aí, a clássica separação de caminhos Vamos lá Parece algum tipo de dura de exaustão Mas é de um sino Só tem um jeito de descobrir Vamos lá então Pegar uma bala aqui Vira com aquele júri Vira com aquele júri Para onde foram? Tem mais? Não dá mole, continua Aqui Vira com aquele júri Vira com aquele júri Boa Boa Beleza Beleza Uma centena de quilômetros Da costa Vamos garantir isso Depois que a gente se mandar Abrir pra nós, Dave Escorregando Eita Vamos lá James, estamos acima de você Tô te vendo A gente pode ajudar daqui de cima Se a passo já Só nos diga em quem mirar Toma Ah, agora Atirem Não, tem um ninho É uma nada de fragmentação Ah, boa batida Boa Tomou Boa Tomou Aí, Dave Pack'em Aquele que me não deu Ataquem Esse já é Porto daquele Grandadeiro Beleza 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 Tem mais alguns aqui em cima Vocês dois Siga em frente Entendido Beleza 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 Granadinha Ai Carpete Concentrei um pouco no Carrier Chega Beleza 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 Olha Olha que bacana os reforços aí o que eu já valeu pela ajuda não vai proteger o outro vem com a gente vamos legal vamos em frente então beleza não dá tá trancada tem que achar outra forma de abrir ela diz nossa delta o que o dave fez recebi vários dados estranhos aqui outras secretos pelo que eu sei ele tá abrindo uma porta ele está fazendo muito mais bom de qualquer forma está aberta então os dados que o dave baixou tem um buraco no acesso de segurança mais alto o que isso tem a ver com a nossa missão é nada mas agora eu preciso saber acho que o que está faltando foi tirado da rede nada aqui para fazer isso na época só o comando da instalação acho o escritório e dá uma forçada tá bom positivo nada aqui analisando proximidades e para cá não tem nada vamos lá em frente aqui então e aí e aí Beleza, granada Armas, beleza Beleza, vamos achar o escritório Merda, saiam Devia, acaba doendo Positivo, perente Deixe-me salve, perente Vai, explosie Droga, explosie, perdemos o nosso apoio Merda Merda Já era, afião Merda Vista Mense Fui O que é isso? Não é o escritório de comando Quem sabe tem um desengate da porta aqui Só preciso que o Dave entre Vai entrar onde aí Dave? Vai lá Dave Então o Baird quer dados perdidos E como dá pra identificar? Bom, tipo, se foi tirado da rede Devem ter fofinado em algum tipo de disco externo Mandou bem Dave Beleza, um colecionável Beleza, escritório de comando Vamos explorar Um cofre Bom lugar para arquivos secretos Dave, abre isso Beleza, central, boa notícia Achamos seus dados Agradeço, Delta Ei, sabe o que viria a calhar? Reforço O que? Onde você está? O selo, achamos Estão todos em cima da gente Ah, merda, a gente está indo Opa, pra cá Vamos lá Isso aqui vai dar Merda, não está muito brincadeira Caramba, não dá pra ficar aí sozinhos um minuto É, muito engraçado Vamos acabar logo com isso Onde você está indo Acabei de cair. Beleza! A gente teve sorte que o Swap não destruiu tudo. Vamos apertar o painel aqui. Marcos, você conhece bem a Jim. Quão brava ela vai ter? É todo seu. Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Primeira etapa pressurizada. Iniciar lançamento. Erro. 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 Dentro, temos um problema. A escotilha não está abrindo. Mas é claro. Eu vi que estava fácil demais. Erro. Opções. Sai daí. As portas não vão proteger vocês de um foguete explodindo. Beleza. Então tá. Vamos. Energia hidráulica está na ligão. Não. Vamos abrir a escotilha. O quê? Moleque, escuta o seu velho. Vocês têm que sair daí. Não. A gente veio aqui pra isso. Agora vamos até o fim. Iniciar teste de missão. O que é isso? Vai, meu tio! Vem! Vem comigo! Vem! Vem comigo! Iniciar um botão livre. Vem! Merda, gente! Droga. Eu preciso aprender a parar de te seguir. Tá, boa sorte então. Agora vamos abrir essa escotilha. Vamos lá então. Traz duas escotilhas. Eita! Sei lá! Quero ver o controle manual perto do fogo. Vamos tentar caminhar! Vamos! Tá! Vamos! 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 Tartofa! Marcos, vai-e? せて! E aí, abaixa a porta da porta! Eles são um jogador. Não! Não existe! Nossa, que fogaréu isso! A espalda é um jantar. Bota oi! A espalda é o próximo dom. A espalda é o próximo dom. Onde está no seu cão? Banco de volta! Boa! A住mão, tá. Modelo, quantos motores um foguete tem? Geralmente, quatro. Ok. Ah, coberna. Que merda emperrou. Dá pra contornar. Vamos. Lá em cima. Caraca. Lá em cima. Caraca, escada. Ua, 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 achei. Ua, 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 achei. Posso te inchiuri pra caramba? Essa caralho não vai aguentar. Isso não vai importar. Merda! Merda. Qual é? 15 segundos para avançar. Vamos nessa! Rápido! 10 segundos para avançar. Sim! Não dá tempo, vamos lá! Anteleta! Não! O Dave ainda tá lá. E tá aí, mas ele é só um robô. Isso não é culpa dele. 2... 1... Te peguei. Decolar. Bom, o Dave ainda conseguiu se salvar ali, hein? Bill durinhas. Escutei. Bí Czystka! Bícarat! Punj color! Bem-vindos, meninos Ah, só uma coisa A Jean ficou sabendo das nossas férias da Martelândia e, como eu previa, ela não gostou nada E agora que ela já gritou comigo, ela quer gritar com vocês, todos vocês Entendido, controle Vamos lá, hora das consequências James, e se eu falar com a Jean antes? Tento acalmar as coisas antes de você ir Peraí, o Sargento Phoenix está sendo diplomático? Pode chamar do que quiser, mas isso é guerra, mesmo que ainda não pareça Todo mundo precisa se entender Tá bom, se você acha que ajuda, beleza? Ah, bem que você podia ter me ouvido assim lá no selo Ah, mas deu certo, não deu? Olha, James, um conselho Pare de tentar se provar Cumpra seu papel Pai, eu fiz o que era necessário Necessário significa que é a única opção Aquilo foi desnecessário E você sabe O que aconteceu? O que aconteceu? O que você acha? O que sempre acontece Ei Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é mil vezes melhor do que eu Ah, tá bom Ah, tá bom Ah, ah, a gente vai entrar Vamos, Dave Falar isso não foi muito legal Sim Eu sinto muito A questão é Que vocês são mais parecidos do que admitem ser Muito bem Os dados estão aí, Damon Mas, o que é isso? Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos velhos Não consegue encontrar Sem programação regular do telecomando A precisão de rastreio piora Valeu por essa, Iris Sua emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras Então, você não está realmente grato Por favor, para de falar Então, eu ainda não achei os outros satélites do martelo da Aurora Mas, vendo o lado bom, eu inventei sem querer uma IA que entende sarcasmo Aqui O HD que você queria Talvez ajude Acha satélites perdidos? Eu duvido Mas, eu vou dar uma olhada Eu, peraí A gente fez tudo aquilo pra nada Ah, vai disparar sim Mas, só com o satélite funcionando Vai ser difícil controlar o feixe O que o Dave tem? Ah, ele está com os problemas Que tipo de problemas? Ah, daquele tipo Ah, eu sei que eu vou me arrepender disso Ok Pessoal Esse é o novo Jack Quando é que você teve tempo pra fazer isso? Quando eu tive tempo pra fazer isso? É isso que eu faço Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam E acabam quebrando depois Ah, e qual é a diferença dele? Novas variedades de comportamento Barredura melhorada Combate aprimorado E módulos de suporte Ele é literalmente o único Uhum E... E ele é Todo seu Agora, se me dá licença Eu tenho um montão de satélites pra tentar achar Tenho Só volto a encontrar 15 satélites Obrigado, Iris Mais sarcasmo pra sua biblioteca crescente Antes de... Bom, galera, beleza Então é isso aí Nós começamos aqui o nosso Gears of War 5 O jogo rodando numa RTX 2080 Ti Em 4K Excita frames O jogo tá bem otimizado pro PC, galera Muito bom Rodando lisinho Então é isso aí Capítulo 1 do Ato 1 completo Volto no próximo vídeo com a continuação do nosso jogo Obrigado a todo mundo Valeu Tchau 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 Tchau